Israel anunciou nesta terça-feira que está inundando túneis em Gaza usados pelo Hamas. O exército israelense afirmou em um comunicado que a inundação faz parte das ferramentas implantadas para neutralizar a ameaça da rede de túneis do Hamas. Vários especialistas alertaram no mês passado que a inundação de túneis com água bombeada do Mediterrâneo poderia ser perigosa para os civis sitiados em Gaza, mas o exército garantiu que foram tomadas precauções para não danificar os lençóis freáticos da região. O conflito começou em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com o balanço da agência France Press, baseada em dados oficiais israelenses. 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana no final de novembro. Dos 132 que permaneceram em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram. A ofensiva lançada por Israel com o objetivo de aniquilar o Hamas deixou até o momento cerca de 26.751 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. O território é governado pelo Hamas desde 2007. O diretor da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, William Burns, se reuniu no domingo em Paris com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O Hamas confirmou que recebeu a proposta e está analisando para dar uma resposta. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, impôs limites às concessões que poderia fazer. O primeiro afirmou que seu governo não vai retirar o exército da Faixa de Gaza, nem vai libertar o que chamou de milhares de terroristas.